Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo de estudos no mini índice e no dólar. Começando aqui pelo mini índice que hoje foi excelente e gravamos para vocês essa operação inteira, que se trata de uma operação de Trades Longos, do nosso treinamento Ulti-Scalping Bad Boy. Está gravado aí, só conferir aí o vídeo anterior, que é essa operação que a gente fez hoje. Por quê? Eu não gosto de falar, eu entrei aqui, peguei ali e tal, sempre eu gosto das coisas bem claras. A gente percebe que a maioria das pessoas não são tão claras assim. E a gente entrou aqui, um trade nesse ponto aqui e deixou o trade aqui. Tradezinho que demorou demais, tradezinho que demorou demais. Mas essa entrada aqui até nosso alvo aqui, foram 2 minutos e 50 com 1.624 pontos. Na totalidade do movimento de hoje praticamente, direcional. Então, a gente finalizou ali. E também de acordo com os estudos de ontem, quem acompanhou ali, se tivesse um rompimento aqui, a gente podia seguir com ele aqui. Com o rompimento, a gente faz um trade entre esse ponto e esse ponto aqui. Foi o que aconteceu aí. Tá bom? E como que você faz um trade desse? Primeiro, o que a gente vai entender aqui? O iniciante, ele começa a operar, ele quer ganhar dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro porque ele precisa, que ele precisa disso, que ele precisa de tudo. Ele só não fala que ele precisa entender o que ele está vendo. Principalmente, a gente posta isso aí no YouTube, mostra para vocês. Por quê? Esse lapso temporal não pode ser ignorado. Essa operação não deu certo em um minuto. Aliás, ela deu certo desde o começo, né? Ela nem andou negativo. Mas ela não deu certo em um minuto. Ela não deu certo em um segundo. Ela deu certo em 2 horas e 50 minutos. Então, você está disposto a entrar em uma operação e manter ela por 2 horas e 50 minutos? Então, assim, se você estiver disposto a fazer uma operação dessa, por quê? Porque esse preço, você poderia ter entrado aqui, ele andar 600 pontos e você se assustar aqui e sair com 100. Está errado? Bom, aí é de cada um. É de cada um aí, que eu acho que está certo e está errado. Só que se você tiver paciência em entender toda a sistemática de proteção, gerenciamento, você vai fazer uma operação dessa com mais qualidade, com mais tranquilidade, esperando o alvo, sabendo desde esse ponto aqui, a gente está falando, é rompimento, é rompimento, é rompimento. Não dei compra, para a galera de ad era uma compra só aqui, até esse alvo, uma venda neste ponto aqui, até este alvo, ou você faz uma parcial aqui, stop operação aqui ou aqui, ou você deixa seu stop aqui e manter esse trade até o final. Só isso que era a nossa, hoje, nosso trade aqui, tá? Para quem, ainda explico para o pessoal o seguinte, se você aceitar o stop aqui, às vezes você consegue manter uma operação dessa. Você já normalmente stopa, perde o tempo inteiro, então se você às vezes calcular seu stop, você vai ver que você vai ter mais tranquilidade para ganhar dinheiro. Tá? Tem que avaliar isso aí, tá? Se você avalia isso aí, você consegue ganhar mais dinheiro. Tá bom? Então era a operação do bad boy. O bad boy mesmo, ele te deu a entrada perfeita aqui, né? Você nem fica nessa bagunça, entra perfeito aqui e zera aqui, ó. Tá? 1.200 e poucos pontos. Essa é a operação do bad boy. Lembrando que ele encerra as vagas do bad boy aí, última semana, acabou, não tem mais jeito. Tá? Sexta-feira, 11h59, encerra as vagas, acabou o bad boy. Tá? Aí não tem, porque senão não dá chance, não dá chance para você estudar todos os vídeos e não dá tempo também. Tá? Então a gente tem que fazer o negócio com qualidade, tá? A gente vai mantendo a qualidade. Tá bom? Para entrar no EAD, só entrar www.shake3.com.br e ADB3, entra lá que a gente tem as aulas aí todos os dias juntos aí. Tá? O que a gente vai ter amanhã aqui para o mini índice? Aqui, pessoal, vamos dar uma olhada nesse mini índice. Aqui o preço está extremamente consolidado entre esses dois pontos, só que ele pode trabalhar a partir desses pontos aqui novamente. Só que mais ainda, trabalhar aqui, ó, com o range aqui, tá? A gente tem um range aqui onde ele pode trabalhar, tá? Trabalha nesse range, tá? Podendo testar aqui, ó, testar e ficar trabalhando nesses pontos aqui, tá? Ele pode ficar trabalhando nesses pontos aqui. Caso ele venha romper esses pontos ou começar o dia rompendo esses pontos aqui, O que que ele pode fazer? Ele pode testar aqui, tá? Às vezes trabalhar aqui, romper esse ponto aqui, ganhar a tendência de baixo, tá? Ganhar a tendência de baixo, eu vim buscar esse ponto. Se ele continuar a tendência, a gente vai com ele, tá? Ou ele pode vir aqui, não romper esse ponto, voltar acima aqui e ficar nesse trabalho, tentar romper esse ponto. Também não, às vezes, não dá uma continuidade muito grande. Vim no máximo, às vezes, até que se ele passar aqui, tá? Se ele romper aqui, a gente vai com ele, tá? Segue com ele. Mas, esperamos aqui no início do dia, talvez, aqui, essa consolidação nesses pontos aqui, tá? Preço oscilando para um lado e para o outro. Movimentos legais aqui, tá? Movimentos bons aqui, fazer scalp, fazer alvos bons aqui. Uma amplitude aqui, ó, esperamos uma amplitude aqui de média de mil pontos a mil e duzentos pontos. Então, você já sabe aí que seus stops aí vão ficar na casa de quase 300 pontos, tá, pessoal? Consolidação, fica caro os stops. Então, tome cuidado em fazer os trades amanhã no mini índice. Quem não é do EAD? Quem não é do EAD, pode preparar que amanhã a gente vai ganhar dinheiro. Tá? Vou ganhar bastante dinheiro amanhã. Paciência e dinheiro. Tá? Vamos dar uma olhada no dólar agora. No dólar aqui, pessoal, o que temos aqui? Hoje, a gente teve o seguinte, teve uma compra no dólar, tá? A gente fez uma parcial aqui, queria buscar esse ponto, tá? Realizou, voltou no zero a zero. Mais uma vez uma compra, zerou posição, tá? Venda aqui, stop aqui atrás, stop longo. Stop estava muito longo, tá? Tinha a opção de stopar curto, mas stop aqui de proteção só da conta. E aí, ele deu esse trade inteiro, tá? Parcial nesse ponto aqui, tá? E, inclusive, a gente zerou, voltou aqui, você zerou posição e entra comprado, tá? Entra comprado aqui, tá? Stop aqui embaixo. É que, assim, falo que a gente não pode fazer scalp. Esse são trades de alvo, só que os alvos estavam curtos, tá? A gente quer alongar a posição, só que o mercado não dá essa, não se alarga aí para a gente pegar um trade longo. Ele começa a acumular, acumular e fica praticamente que só na baixa aqui. Mas, deu muita oportunidade aqui. Pegamos essa venda aqui, zeramos nossa posição aqui, tá? Acabou o trade aqui na hora do almoço. Na hora do almoço, a gente tinha um trade aqui, que a gente mencionou esse trade, tá? Que poderia vir buscar esses pontos aqui. Deu também legal. Quem segurou, quem pegou no final essa venda também e o porquê de não fazer compras mais, tá? A gente pegou até o final aqui, tá? Quem segurou também. Poderia pegar só até aqui, não precisa ficar nesses trades ruins aqui, tá? Então, a gente pega só nos pontos de precisão, acabou. Lembrando que, o cara que entra e fica nessa oscilação, às vezes, no cansaço, ele estopa negativo ou faz over trade, né? Muito trade e se complica, tá? Você fazendo esse trade aqui, ó. Você fazendo esse trade aqui, ó. Esse trade aqui, de acordo com a tendência, praticamente, você pegou o movimento todo, tá? Você soma esses dois movimentos aqui, ó. Você praticamente pegou o movimento todo e não ficou o dia inteiro operando, tá bom? Isso aí também é um toque aí pra ver se vocês se ligam nesses detalhes aí, tá bom? E o que a gente tem pra amanhã aqui? Amanhã aqui no dólar, a gente pode ter um trade aqui, abrindo aqui e caindo de uma vez aqui, tá? Caindo de uma vez aqui, lateralizando aqui, tá? Podendo cair mais um pouco aqui, trabalhar nessa região e voltar a fazer pullback aqui, tá? Fazendo pullback aqui, ele pode voltar a testar e romper acima, tá? Pode voltar e romper acima, ou ele volta aqui e nem completa esse pullback aqui, né? Pode completar o pullback. E se ele não completar o pullback aqui, a gente segue a tendência de baixo aqui. Rompendo esse fundo, a gente vai com ele, tá? Rompendo esse ponto aqui, a gente tenta sair dessa consolidação, romper nesse topo, tá? E voltar até esse ponto aqui, tá? Praticamente mais ou menos esse movimento. Aqui ele vai trabalhar meio que não lateral, mas é oscilando muito, tá? Uma disputa bem legal aqui, grande aqui, tá? Então, muita atenção aqui nesse ponto aqui, nessa região aqui. Tá bom, pessoal? É isso aí. Pra amanhã é isso aí. Tamo junto. Deixa o like aí. Entra no EAD, vamos fazer as aulas ao vivo. Tem 100 vídeos gravados lá também, pra você estar estudando. Tá bom? Um abraço e até a próxima aí. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto